Música Música Você é o Baco na verdade Você não é o samba em Paris Como que a batalha não é entretenimento Tô arrancando no seu pote, a plateia tá feliz Trouxa, pode rodar pra sua casa Que não vai ter como, esse improvisado Você é o Barreto, você é o Dereck Mas os dois rimam igual, é o que? Tá duplicado Você pensa que é verdade Eu consigo enxergar essa maldade Você falou que o prêmio é tudo igual Você é MC ou a porra da sociedade Música Sem deboche, sou inteligente Se a questão é samba, eu vou atirar no chão Só pra ver esse comédio, é sambando na minha frente Música 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 Mas eu sou rei de Wakanda Se nem entendeu, você fala quem diria Hoje você se fudeu, pois minha rainha É rainha da bateria Música Hoje você vai perder, pois eu sei que você nunca faz Pois eu sei que você é eficaz E tocando a sua boca, que quando eu rimo você anda pra trás Você é engraçadão, você é desgraçado Percebeu que eu faço esse improvisado Eu e o Barreto tamo rimando igual Hoje você se fudeu que o talento é duplicado Caralho Hã? 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 Pó de pó que eu vou te matar Esse é MC, eu vou degolar Eu causo o seu desespero Hoje o talento é espelhado Casa de Trisfeira é o terror do seu picky Você não é o samba, não alega, minha rima já se assemelha Você é o samba, só que eu tô mais uma Kobe Bryant Porque tem a ideologia de uma mamba negra Essa é a caparada, você não tá ligado? Que a minha rima não é ilesa, é que eu sou o campeão Eu sou o predador, se você é um prendedor, você se tornou minha presa Se eu não faço a mensagem, você vive de imagem igual uma deusa grega Você tá pensando que você joga basquete, olha pro Barreto, filho de mama negra Essa é a caparada, a minha rima tocou o céu, coliseu No meio do leão, você é Júlio César No meio do leão, sou Daniel Eu quero pedir muito barulho pros moleque aí, sem maldade É isso, porne de rimas Quem gostou das rimas de Killer Bee e Kairos, faz muito barulho Quem gostou mais é isso, mas o Barreto e Dereck faz muito barulho Vocês, Barreto e Dereck 1x0, mas tudo que vai Aê, sem maldade, o bagulho já tá chegando perto da semifinal O Barreto vai puxar o grito Aê, levanta a mão Todo mundo levanta as duas Aê, rapaziada, máximo respeito Siga o que? A gente ainda quer fazer o que nós salvavidas Certo? Vem assim ó! Vem assim ó! Vem assim ó! Tchip! Vai! Vai! O hip hop salva a vida, deixa ele te salvar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se eu já tá reunido, tamo esperando você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ok ok… ...Eu tô cansado de rimas que não são verdadeiras Eu fiz o meu improvisado!? Eu tô na sala, tô sentado na cadeira Tô vendo tudo o que você tá falando Sabe por que é improvisação? Olha no olho, rima com o seu coração Sem mais gesticulação ñcê! Sem gesticulação. Mas você falou de leão Que? Mas você tá na selva de pedra Onde você é um cuzão Eu não sou o Daniel Você entendeu que eu faço improvisado Eu sou o próprio rei da sabana Mas com a minha chuva trançado Pode pá, um bagulho é louco, mano Cê tá tomado, pode pá que eu vou te picar E faço verso, mano, que eu vou te estagar Não, 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 não é mão da negra Minha picada de humana já Você falou assim de esticulação Mas no basquete eu prorrogo Porque o garazini tá jogando muito Arte visual, eu já o jogo Sabe por que que eu faço isso aqui? E mano, mano, eu prorrogo Essa parada, santo em casa Arte corporal, enquanto eu jogo Ponto, você sabe que cê é tonto Eu percebo, olho no olho o seu medo Percebo que cê tá pronto Sabe por que que cê é freguês? Vai perder de vez? Jesus Cristo jogando basquete Vai vir o Espírito Santo Sexta de três Senhor! Oh, 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 oh Jesus dos baquete Só que você tá ilesa Ou seja, a sua cabeça tá na minha bandeja Você se fudeu, pois eu fiz com coração Bebo água na garrafa Em mato-se no garrafão Garrafão, sua perna treme, eu não tô de BMW, eu não sou WM, mas repito, mano, sua perna treme, é que Deus tá operando entre os homens, tá explicado King James. King James são os heróis, só que sendo abençoado, acho que você é o Judas, fez ponto pro lado errado, essa aqui é a parada, você nunca pegou, que na sua quebrada o seu pé não é de pivô. Garrafão, minhas aí, foco na votação, certo? Ninguém pediu terceiros, vamos pra votação, ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das imagens de Dereck Barreto. Barulho para Killer Bicaros.